Ele acusou o Movimento Sem Terra de ter relações com narcotraficantes, porém, esqueceu de dizer que tem relações íntimas com o senhor Alexandre Medley, indiciado após ser flagrado operando refino de cocaína. É muito ruim quando as pessoas utilizam de mentira para poder, e é a tese de quem não tem argumento. Quem não tem argumento para refutar, veja bem, se você for no meu estado visitar os assentamentos, você vai ver o que o estado está fazendo. Agora, o assentamento que fazia propaganda, e tinha você como deputada federal, vivo na miséria. Onde é que está o senhor? Onde é que está a sua capacidade? Onde é que está a sua capacidade de falar que defende o social?